Tá ligado, né? Tropa do Manarão, Rei do Fumo É o BTB da alta, porra É o terror do PH, compadre Aê! Quero, vieram ver botar o bigode aqui na CDA A tropa do Manarão é o terror do PH A gestão inteligente que revolucionou A senão do Manarão é só púzio de tambor Rei do Fumo e o BG na administração E o Dino de Melta, caçador de alemão O Farinha e o Pivete, tá portando o G3 A meta é exterminar o escuro vermelho de vez Até na Vila Cruzeiro avistaram a gente E de brinde veio vários fuzilzão de presente Se tu ainda não conhece, esse é o BTB Em breve, breve a planha vai virar TCP Quero ver botar o bigode aqui na CDA A tropa do Manarão é o terror do PH A gestão inteligente que revolucionou A senão do Manarão é só púzio de tambor Rapaziada da cidade alta Alô rapaziada de Lucas Bebeto de menor na voz, juntou com o parelho É tudo três porra Breve, breve é pena, lá tem CP O Dua Cã está apendando Quando vem a trinta Pra nós botar pra vontade é comer a doido Sou menor e sou o terceiro Mas eu sou fria, saudade do fogão Que se põe no dia a dia Ah, 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 ah Tropa do Manarão, com o Varo G3, tá três, tá três Pera aí, a tropa do Mano Cai pro canto que o menor tão pesado E é melhor nem bater de frente Que os moleque tão tudo preparado E o fuzil do Mano Peixão É de luneta e vai te buscar em casa E o AK do rei do fumo Tá destravado e pronto pra dar rajada O BG e o Dino de G3 O Farinha de AR três em três Se brotar o ratinho vai tacar O Pivete também tá de lá Parafaporto, trito e granada Esse é o arsenal da CDA Vem aí, a tropa do Mano Cai pro canto que o menor tão pesado Só soldado doutrinado Na tropa do Paizão Os menor tá de G3 Na contenção do Manarão Se for papo de brindado O Mano manda guiçar Ele não voltou na bala Começar a recuar Rei do fumo inteligente Vou botar a dica de guia Caga a parte do miolo Seu armamento de guia Fechou o dedo aqui no ar Bota a bala pra voar Se tenta subir a alta O moleque vai brincar Ah, 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 ah Manarão mandou pegar Ah, 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 rei do fumo vai enguiçar Ah, 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 ah O BG vai aplicar Ah, 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 ah Dino que vai te acertar Esse é o cuspiro Da inglês mané Claro que é, porra Avisa que a bala vai voar Avisa que vai ter tiroteio A tropa do Manarão é foda Tem a KG-3, mellota E rasga alemão no meio Se o verme brotar Vai se atrasar Porque o menos isso É um pique de guerra O Chile pente Sobressalente Colete a prova de pau E a granada treme terra Mas se alemão tentar Vai se atrasar Vai escutar o AK E vai recuar Se o feixão falou Então tá falado BTB da alta É só fuzil adaptado Na tropa da alta É só fuzil adaptado A todos que é de Luka A todos que é de Vigaro A todos que é da Cidade Alta Três porra Tão do Parelho é da Coreia, tá ligado? Vamos que vamos Tchau